Esta cópia de WarTech Fighters foi fornecida ao canal Capslop pela Green Man Game. WarTech Fighters é um título que está saindo de Early Access em 2017 com a promessa de entregar algo diferente no gênero de ação e combate espacial. Temos aqui um título barato e obviamente indie que tenta oferecer uma campanha single player num gênero de jogos que não oferece ainda muitas opções. WTF é um jogo de ação em terceira pessoa focado em missões com uma história que não é nada significativa e apenas uma desculpa para conectar a ação com personagens completamente dispensáveis e nem um pouco memoráveis. Mas isso não é um problema, na verdade, uma vez que o título não foca nesse aspecto, deixando a ação falar por si mesma. Em jogo, WTF tem você controlando um Mac customizável em missões que variam de proteger ou destruir um alvo específico, localizar itens e objetos no mapa ou apenas sobreviver a ondas de inimigos. Tudo se resume à ação e os controles e, felizmente, nisso WTF acerta. Controlando sua máquina pelo espaço com o analógico esquerdo, você tem uma opção de boost limitado para acelerar seu movimento e um controle de mira com o analógico direito. Os botões L e R de seu controle são dedicados às suas armas com munição infinita, elas variam entre lentas e fortes ou rápidas e fracas. O que diferencia WTF de outros jogos de ação genéricos são alguns elementos visuais especiais do jogo, como, por exemplo, animações especiais que você pode desencadear contra certos inimigos que estão perto da destruição. Com um bom número de variações, elas não são ruins, dando um pouco de sabor, bem-vindo ao gameplay. Quando enfrentando outros Macs com o seu, um outro modo de jogo entra em ação com o modo de duelo. Travando a câmera num plano 2D, você deve alternar esquivas com bloqueios, ataques rápidos e pesados para destruir seu inimigo, dando um charme cinematográfico ao título de uma forma muito bem-vinda. WTF não é sem seus problemas, claro. A natureza de baixo orçamento e índia do título dão a ele vários elementos limitados. O gameplay é simples, mesmo sendo funcional. O jogo é belo, mas os visuais são repetidos. As animações são simples e básicas, e os inimigos se movimentam de formas bizarras, completamente ignorando qualquer simulação de física no espaço. Ainda assim, para uma diversão arcade simples e direta, WTF cumpre seu papel. O jogo tem um número grande de missões obrigatórias e opcionais, mas a repetição logo acontece. Alguns dos minigames são diferentes do que geralmente é entregue nesses jogos, mas alguns funcionam melhores do que outros. Abrir escotilhas travadas no espaço usando um sistema similar ao da série Batman Arkham é interessante, mas limitado. Enquanto ao mesmo tempo, o minigame de caçar e escanear objetos inimigos é vago e tedioso. WTF mostra o prazer de pequenos títulos indies oferecendo algo novo e incomum para quem busca jogar algo diferente. É um pequeno título indie perfeitamente decente para quem gosta de uma diversão arcade descompromissada e gosta de explorar jogos novos que talvez não estejam saltando no topo das paradas de sucesso. O WarTech Fighters até vale a pena, mas é melhor ainda se você encontrar com desconto primeiro. E para mais reviews, você já ajou o seu lugar na playlist de reviews do canal Caps Lock, então por que não se inscrever logo? O meu nome é Araújo e eu gostaria muito de ver você aqui de novo no próximo vídeo.